A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Ainda há vagas na rede de ensino municipal e estadual. Segundo o levantamento de nossa reportagem, as escolas públicas de TAPES estão com vagas sobrando, inclusive em turno integral. A Secretaria de Educação do município não confirmou o número exato. O que se percebeu é que uma grande quantidade de alunos migrou das escolas estaduais para as municipais. No caso da Escola Gaston Augusto Santo César, o CIEP, há uma grande quantidade de vagas em turno integral, onde os alunos têm atividades lúdicas e culturais, além das aulas normais. O colégio conta ainda com um refeitório com capacidade para 150 alunos, onde é servido um lanche pela manhã, almoço e um lanche à tarde. Outras escolas do município também dispõem de vaga para alunos das séries iniciais. Já o Programa de Educação para Jovens e Adultos, o EJA, tem lista de espera para ingresso nas aulas na Escola Patrício. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU.